Bem-vindos no Qual é a Dica de Hoje, Lili? Oi, meninas! Oi, meninos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Qual é a dica de hoje, Lili? Olha isso daqui que eu preparei, tá? Pra trazer como inspiração pra fim de ano, gente. Isso mesmo! E eu vou estar dando essa dica pra vocês. Olha que coisa mais linda! Fiz no branco, olha o verde, tá? Isso aqui é Natal. Fiz no verde, olha isso! Com todos os detalhes. E fiz... Ah, gente, no maravilhoso, né? Que é o vermelho! E olha que luxo! Estou apresentando pra vocês mais uma coleção do Mundo das Princesas, tá? Inspiração fim de ano. Mas também dá pra fazer esse laço sem ser o fim de ano. Que depois eu vou estar trazendo a dica pra vocês, ó. Ele é assim, bem colorido. Olha que lindo! E ele é assim também. Mas, hoje nós vamos nessa inspiração. Então, vamos lá? Vamos embora? Agora nós vamos ao materiais, tá? E medidas necessárias pra fazer esse laço, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui eu fiz o miolo, tá vendo? Olha que coisa mais linda! Usei a pérola número 3. Tem essa dica aqui no canal. E eu vou deixar o link na descrição pra vocês. Porque isso aqui faz um charme esse bordado, tá? Então, eu vou usar esse aqui. O bico de pato, tá, gente? Eu vou estar usando o 7,5, tá? Ali, ó. Agora, pra fazer a base, tá? Eu usei esse gabarito aqui, ó. Que é o de 12 centímetros, tá? É o cruzado com duas pontas. Tem essa dica aqui no canal. Se você não tiver ele em MDF, tá? Você pode fazer em papelão. Eu vou deixar o link também na descrição. E o laço da base, que é o opcional, gente, tá? Esse laço, a base, é o opcional. Você pode escolher o que você quiser colocar. Eu gostei desse aqui. Olha, com essa fita, então, tá maravilhosa. Também vou deixar o link dele na descrição desse vídeo pra vocês, tá? E o laço. Já deixei uma parte pronta, tá vendo? E agora, nós vamos fazer a outra. E eu vou passar a medida pra vocês, tá? Lembrando que a medida vai estar aparecendo aqui no cantinho da tela. Então, pra montar esse laço aqui, você vai precisar de quatro pedaços, tá? Ó, aqui ela tá dupla. Quatro pedaços da fita número nove, tá? De 34 centímetros, gente. Ó. 34 centímetros pra fora e 32 pra dentro. Aqui eu tô trabalhando com a fita lurex da Sinimbu, tá? Essa fita aqui é a lurex da Sinimbu, tá vendo? De 32. E essa daqui é a da Lassmania, que é da Gitex, tá? Tá excelente a qualidade, bem parecida com a Sandy, tá? E eu amei. A cor, eu não tenho a numeração, não vem na embalagem. Vem no papelzinho que vem coladinho, mas eu joguei fora. Porém, é o dourado. Então, vamos lá? Vambora montar essa parte aqui. Nós vamos fazer igualzinho. Não tem dificuldade, tá? É muito fácil de fazer. É só você seguir todas as marcações e as orientações. Então, vamos lá? Primeiro, você vai pegar essa fita aqui, que tá dupla, tá? E você vai selar as pontas juntas, tá? Vai selar juntinho as duas pontas, tá bom? Não sele muito, porque se você selar muito, vai ficar bem emborrachado, tá? Dobra no meio, tá? Aqui. Feito isso, você vai botar um alfinete aqui, ó. Tá? Olha ali. Vai ficar... Então, ó. Você sempre vai posicionar na mesma forma. Esse lado aqui, nós vamos fazer uma marcação, tá? Que vai ser isso aqui. Vou marcar no meio, tá vendo? Sempre do mesmo lado. Agora, com o alfinete pra baixo, virado pra você, você vai fazer isso aqui. Essa fita que tá marcada, ela vai por baixo. Você vai trazer a ponta até aqui. Tá vendo? Fazendo esse encontro. Aí, você coloca um outro alfinete pra segurar aqui. E vai deixar ele aqui, tá? Porque agora nós vamos montar esse daqui pra poder encaixar. Você vai pegar a mesma coisa, selar as pontas. Aqui, você vai botar um alfinete no meio. São dois estilos, tá? Um virado contra o outro. Nesse lado aqui, você vai fazer uma marcação. Como a fita é fina, cuidado na hora de marcar pra não queimar, tá? E vai fazer isso aqui. Com o avesso pra dentro, você vai juntar ponta com ponta, tá? Aí, você vai pegar um alfinete, vai colocar aqui, tá? E agora, você vai pegar esse alfinete aqui e vai trazer aqui, ali, ó. Centralizando o meio, tá? Ok, eu tenho o laço estilo, gente. Olha isso aqui. Não tenho? Então. Aí, nós vamos voltar pra esse, tá? Nessa posição aqui, você vai virar o laço ao contrário, botando ele assim, ó. Da mesma forma aqui, ó. Tá? Você vai encaixar. Quer ver? Vou mostrar de novo. Nessa posição aqui, você vai pegar essa parte do laço e vai encaixar aqui. E aqui, ó, você vai colocar ponta com ponta, tá vendo, ó? Ó. Deixa eu mostrar bem pra vocês, pra não ter, ó. Porque se vocês seguirem tudo direitinho aqui, gente, não dá erro, ó. Bota um bico de pato aqui, segurando. E o outro bico de pato do lado de cá. Peraí que eu derrubei o bico de pato. Peguei, gente. Ó, prontinho, tá? Ponta com ponta. Todo armadinho, certinho, tá? Ó, ficou assim, tá? Ficando dessa forma aqui, nós vamos trazer esse alfinete nesse alfinete aqui. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Vamos lá? Ó, o alfinete eu vou abrir e vou trazer aqui, ó. Ó lá. No alfinete. Aí, eu tiro esse bico de pato e coloco aqui, ó. Aí, agora, deixa eu arrumar aqui, tá? Tirar esse alfinete daqui, ó. Aí, agora, eu tiro esse bico de pato e coloco aqui pra segurar. Ali, ó. Ele já está todo armado, tá vendo, ó? Tudo bonitinho, prontinho para o alinhado. Falei pra vocês que não tinha mistério. Isso aqui é a parte de baixo. Isso aqui é a parte de cima, ó. Tá vendo? Ele está certinho. Agora, vamos lá? Agora, você vai pegar aqui, tá? Ó. Você vai pegar bem aqui, nessa beiradinha. Deixa eu tirar o bico de pato pra vocês verem. Tá vendo, ó? Essa daqui é a parte de cima, tá? Ó. Isso aqui é a parte de cima. Então, você vai entrar. Um. Ó. Eu vou entrar pegando essa fita aqui de dentro também, ó. Um. Agora, nós vamos. Dois. Pra pegar aqui as fitas, ó. Dois. Tá vendo? Ali, ó. Agora, vamos lá. Dois. Ó. Três. Agora, aqui, ó. Quatro. Cinco. Seis. Vou puxar. Deixa eu puxar a linha aqui, ó. Seis, né? Agora, ó. Sete. Oito. Nove. Cá na ponta, pegando todas as lipitas, ó. Nove. E agora, o dez, que vai ser o último. Aqui fora. Tem que prestar bem atenção no alinhado, tá? Por quê? Porque ele é a alma do laço. É ele quem determina como que o laço vai ficar. Feito isso aqui, o que nós vamos fazer agora? Agora, eu vou abrir aqui pra tirar os alfinetes, tá? Ó. Tem dois alfinetes aqui dentro que não pode ser esquecido, tá? Ó lá. Tirei os alfinetes. Agora, nós vamos fechar. Ó. Fechar. E arrumar. Então, vamos lá, ó. O alinhado vai ficar ali. Olha que lindo. Olha como o alinhado fica certinho nessa contagem. Gente, olha isso aqui. Dá gosto quando eu vejo isso aqui. Eu adoro ver quando o alinhado fica assim, ó. Agora, nós vamos voltar, tá? Tem bastante fita? Tem. Mas é pra ficar um resultado de excelência. Faça esse esforço, tá? Que não adianta só o glamour. Tem que ter a segurança de um acabamento perfeito, tá? Então, agora eu vou pegar aqui a ajuda do alicate. É velho, mas ele me ajuda, tá? Olha, vou falar pra vocês. Aquele ali é meu guerreiro da batalha, hein? Ele tá sempre nas batalhas dos laços comigo. Vou mostrar pra vocês como é que o meu bichinho tá velho. Tá? Mas já fez muito laço comigo. Muito trabalho. Olha como é que tá velhinho, gente. Olha isso. Mas não abre mão dele não, hein? Então, olha, eu vou contar. O bichinho é bom, tá? É ele que ajuda a dar o resultado nos laços. Agora, vamos cortar a linha aqui, tá? Então, vamos lá? Ó, ok. Cortei. E ele já sai armado e lindo. Olha isso. Olha que coisa maravilhosa quando botar, então, na base que você vai ver como que ele vai ficar. Agora, vamos lá? Vamos fazer o segundo, tá? Prontinho com as duas partes feitas, tá? Ó. Nós vamos colocar a cola quente, tá? E aplicar um no outro. Olha, gente. O alinhavo ficou certinho, tá? Olha que lindo. Olha, a alma do laço tá correta. Lia, como que eu faço pra fazer um alinhavo pra ficar certo? Gente, é a prática, tá? E, ó, tá fazendo o laço? Acertou o alinhavo? Tira a foto e me marca lá no story, tá? Pode ser também no Facebook, que eu vou amar. Gente, eu amo ver a evolução. Eu amo aprender e também amo ver as pessoas aprendendo, tá? Então, vamos lá, ó. Agora, eu vou pegar a base, tá? Deixa eu ver se já tá firme, já tá. Essa base, tá vendo? O correto dela é isso aqui ou isso aqui, tanto faz. Nós vamos colocar aqui, ó. Cola quente. Eu vou colocar o laço, tá? Olha. Desse jeito aqui, tá? Eu vou passar as dicas aqui agora pra vocês do miolo. Vamos lá? Ó. Então, bora ali. Aqui, ó, pra fazer esse miolo, pra esse modelo de laço, eu usei 16 fileiras, tá? 16 fileirinhas de 3 da manta de strass, tá? E agora nós vamos medir, tá? Eu costumo fazer isso, ó. Antes de aplicar no laço, eu costumo fazer isso aqui, tá, gente? Eu trabalho muito no olho. Quando eu tô produzindo aqui, ó. Porque cada laço, ó, ó, ele fica de uma forma. Então, aqui tá a medida correta pra mim passar pra vocês. A fita número 2 com a manta, tá? Ficou na medida total de 15 centímetros, tá? Então, ó, bora aplicar agora. Vou virar aqui. Vou colocar cola quente aqui, cola quente na lateral. Aí, aqui embaixo, eu vou botar a fita número 2, tá? Vou abrir, vou segurar, pra poder tá passando, ó. Com a fita número 2. Vamos lá ir arrumando sempre as fitas, tá? Ó, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Cola quente e passar a fita número 2 arrumando, tá? Ó, vamos dar aquela puxada pra ficar bem firme. Agora, nós vamos colocar o bico de pato, tá? Ó, cola quente. A parte de abrir virada pras pontas, tá? Porque essa parte aqui é a parte de baixo do laço. Nós vamos abrir o bico de pato. Passar com a fita número 2 por dentro. Gente, vai ficar um espetáculo esse laço. Agora, cola quente para o acabamento, tá? Então, eu vou puxar, arrumando, tá? Agora, eu vou montando o laço, tá? Ali, ó. Aí, vou colocar cola quente, cola quente e finalizando, tá? Tá lá. Bem puxado, olha. Meu Deus, que coisa linda, gente. Eu estou apaixonada nessa coleção, tá? Espero que vocês também fiquem que vocês gostem. Me diz aí no comentário o que vocês acharam da coleção fim de ano. Gente, não serve também para batizado, para diversas outras coisas, né? Olha que luxo, gente. Maravilhoso, ó. Tá aqui mais uma dica para vocês. Dessa vez, uma dica luxuosa. Linda, cheia de brilho, de alegria. E, como sempre, de amor. E a mensagem que eu deixo para você hoje é esperança. Esperança. Esperar no Senhor, tá? Não se afobe. Acalma. Acalma o teu coração, tá? Às vezes, aliás, na maioria das vezes, Deus está nos preparando para entregar o que Ele tem preparado. Preparado para você. Preparado para mim. Preparado para nós. Mas, para isso... Deixa eu arrumar aqui embaixo, gente. Pera aí. Ó, mas, para isso, você precisa esperar. Você precisa ter esperança. Ter fé e confiar, tá? Um beijo. Fica na paz. Na paz daquele que não é um homem para mentir. Aquele que cuida, que zela. Aquele que faz tudo por você, tá? Um beijo. Olha isso, gente. Fica com Deus. E... Deixa eu abrir aqui. Ó, tô falando com vocês e tô indo arrumando o laço, gente. Eu tô dessas. Olha isso, gente. Um beijo, tá? No coração. De cada uma. Cada um de vocês. Fiquem com Deus, tá? E, ó, confia. Espera. Tenha esperança. Tudo isso vai passar. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.